Em sua estrada o caminhoneiro Em sua família, suor do gosto desse alento Se misturando com o pó da estrada Caminhoneiro da carga pesada Longe da sua amada, sempre está vivendo Caminhoneiro da carga pesada Longe da sua amada, sempre está vivendo De coroado como o rei da estrada Por fazer do volante seu trono Muitas tragédias têm acontecido E muitos lar se desloronam Em sua estrada surgem outras mulheres Já destruídas vivem viajando E o caminhoneiro se entrega a elas Por necessidade, eu estou precisando E o caminhoneiro se entrega a elas Por necessidade, eu estou precisando E quando eles conseguem retorno Pra sua terra poder voltar Venham cantando pela estrada fora Imaginando a hora de chegar Mas muitas vezes quando chega em casa Não tem ninguém mais ali esperar A sua esposa por necessidade Também traiu ele, outro foi amar A sua esposa por necessidade Também traiu ele, outro foi amar Estes são tramas de caminhoneiro Que na estrada vivem a agudar Acelerando o Brasil pra frente Chego a perder o seu próprio lar Tem muitos fortes, mas tem outros fracos Que não conseguem nem se aplumar Por isso eu digo, ergue a cabeça Pois existe outras para te amar Por isso eu digo, ergue a cabeça Pois existe outras para te amar Que não conseguem nem se aplumar E aí